Venha conhecer a mais nova loja de brinquedos e artigos infantis, onde é possível encontrar desde brinquedos educativos até os mais tradicionais. Na Hupti Dumpti, você ainda conta com uma variedade de acessórios infantis, além de uma linha completa de artigos para o seu bebê. Conheça o espaço Imagination da Hupti Dumpti do Shopping Barra, que conta com uma programação semanal de atividades infantis. Hupti Dumpti Brinquedos, Shopping Passeio Itaigara e Mega Store no piso L4 do Shopping Barra, a lá nova.